Ok, menos um exército do Império, vou me encher o saco atacando as guarnições Ainda tem que caçar o exército da Bretona que tá aqui no meio do Império, né? Esse daí do Bohemond Pegou algumas cidades minhas Mas assim que eu pegar aquele level de volta, o outro passagem vai vir aí Oxe, esse exército aí, dessa Bianca, mano Quer o que aqui? Oxe, veio se matar, mano É, Midrand vai se matar, eu espero, né? Ah, vou ter que lutar esse aqui de baixo também, né? Caraca, como vocês são chatos, principalmente vocês, resolução automática Você é o meu maior inimigo, mas vou lutar várias batalhas inúteis Beleza Vou deixar os lobinhos congelados lá, vocês vêm aqui Zinches, boom! Zinches, boom! Quem está atacando é você máquina, vamos embora Eu vou! Eu vou acertar mais os nossos do que os deles Sai daqui, seu chatonildo! Não! Acabou! Esse cara encheu o saco com duas unidades para fazer lutar Mais um exército eliminado, esse aqui não precisa lutar Onde que tem Midland ainda que eles não morreram? Eu não vou chegar aí agora então É a Bianca, eu vou atrás dela assim que eu chegar no meu turno, né? Porque não está no meu turno Mas não é The Sims, eu não jogo The Sims, esquece isso Mas como Albion tem exército, cara Esse cara tem muito exército Esse cara tem muito exército O tempo vem O tempo vem Você precisa de exército Então você vira história A Bianca! A Bianca! Os deuses me dirigem! Descobre o caos! Provavelmente Provavelmente eu vou resolver automático Porque eu quero matar todo esse exército secundário que está aqui Então Bora! Até que foi Até que foi suave Diz que não joga The Sims, mas enche o exército com mod visual É que não é o exército que eu posso dar bala, né velho De matar alienígena Então é outro jogo Tá Vamos aproveitar que o aquele do caos se machucou aqui Tira duas O Gordo do Gargão e o Shagoff Aí Pensa que eu vou aumentar a força da arma quando você estiver atacando Então Zinch Veja A Patrulha de província aqui Vai pra cima da gente Então não tem de boa Você vem pra cá Pra saber onde tem exército Tem o do Corril que está emboscado aqui em algum lugar, né? Até poderia ir pra cima dele Coloca aqui Coloca aqui A glorificação A glorificação Do The Sims dá pra matar alienígena? É Aí é nova pra mim, velho Tem que comprar 500 The Sims Você dá Você dá Depois tem que liberar Se bem que As artilharias Mais importantes Do que a infantaria Coloca isso aqui Vamos liberar As artilharias Dos anéis do caos Se bem que a gente tem aniquiladores Também nem precisava Mas... Tudo bem Os devastadores Vão virar aniquiladores Todos eles E aí Esses anos depois Pode até ir pra cima Do... Dos Elfes aqui do lado Que com um monte de projetos Que a gente vai ter Os Elfes não vão ser nenhum problema Eu vou mudar O destino O único Norse Que a nossa subordinada É Barson Ling E o Zeisling O resto morreu tudo O resto morreu tudo Ah, mas não quero de novo minha live Ah, mas não quero de novo É mais um bocado É muito mal Que os Behavete Que os Espósitos Que os Espósitos Que os Espósitos Que os Espósitos Ahn, bom Melhor aqui o negócio da Cavalaria Aproveitar aqui Pra ficar Recrutando Cavaleiro do Caos Agora que está mais de boa Agora que está mais de boa Eu não posso reescrever a realidade Vamos lutar... porque o problema não é tão óbvio... deve ter tido alguma atualização nos equipamentos dele e ele zoar a rota... provavelmente Você será desfile E o guerreiro da sombra da Chilinx também Como lutar contratBorne ! Nunca roja leão e dragão para matar é um problema Achar??? Chaos Knights Running Seed of Clown Chosen Chaos Knights Ok, vocês vêm para cá Seja todo mundo atrás de uma fênix só Vamos jogar essa magia aqui Vamos tomar essa espada X correr Fênix vai ser derretido pela magia ali O Fênix vai ser derretido pela magia ali O Fênix vai ser derretido pela magia ali Para os maestros! Vá para todos! Vá para os maestros! Por aí o Braumat vai fugir porque eu não consegui alcançar ele e os voadores também conseguiram fugir. Esquece! Não sei o que eu procurei, não entendo e não liga se os streamers jogarem os jogos antigos do Pokémon por emulador, pelo menos os jogos da 3DS ou Switch. Você achou um disso? É, a Lastar fugiu com o tequinho porque a carruagem fez perseguir. Encontre-me, se você puder. Encontre-me, se você puder. Pergaminho de laicos. As palavras de pergaminho quando lidas em voz alta fazem um aliado se mover em uma velocidade descomunal. Velocidade de laicos. Olha, até daria para atacar Maremburgo, mas eu vou ficar um turno repondo. Se eu atacar aqui, pera muita gente se o cara vai me atacar junto com o outro que vai ser um saco. Melhor atacar de uma vez só. O Império ainda tem NUM para a gente pegar dele. É pra lá que a gente vai com açúcar agora. Alguém que eu não mexi, ou que eu posso mexer neste turno. Olha o que parece. Inclusive aqui, ela está construindo a parada ainda. Tá, acho que é isso então. O Globo vai ser scout. Você quer ficar no exército do Zoom? Como mago? Ainda bem que eu não ataquei Maremburgo, né? Caraca, velho. Os caras não tem nada para fazer, né? Nossa senhora, olha esses exércitos, cara. Três dragões, três fênix. Ok, vamos lá. Mais quantidade que qualidade, velho. Tem que testar essa belezinha depois aqui. Mas eu vou baixar já. Tá, todos os reforzers vão vindo lá do fundo. Que é provavelmente da onde eles vão estar com o exército, né? Mas na dúvida, vamos deixar o cunhão aqui. A gente tem que correr lá e pressionar eles. Antes que eles façam uma formação de arqueiros mortal para a gente lá. Caramba. Ah, eles estão com a portadinha aqui. Você tinha guarda argente, né? Aqui, ó. Vamos lá. Aí essa batalha vai ser um pouquinho doida. O que é isso? O que é isso? Rápido! Desenvolva-se! 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 O mundo vai voar! Desenvolva-se! Rápido! Desenvolva-se! Desenvolva-se! O que? O que? Eu tenho que explorar! Cada vez que está de boa, pega esses carros e tilmar aqui Salta aqui Alguma coisa pegou meu canhão Ah, já achei que foi Número 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1. Puxa a ovo! Puxa a ovo! Puxa a eles! Puxa! Puxa a glória do Nurgle! Puxa a ovo! Puxa ovo! Vem pra cá, atire em qualquer arqueiro deles aqui Não para de atirar arqueiro ainda, é foda, velho Socorro 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 O que é que o coração gelado está branco? Azul? Vamos ver daqui o passaralho Não vai ficar de novo Tá difícil É hora de destruir essas fracos Obliterá-los Corre-los Corre-los Chaos Knight Corre-los 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 Precisa, refei o que osnias Estão a festa Para os mestres O mundo vai cria... O Deus adorará Por favor Corre-los 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 Vá! É só pegar o máximo de energia que a gente conseguir aqui deles, não tem muitos no campo de batalha Eu não lembro se isso aqui é senhora de exército, mas vamos matar mesmo assim, na via das dúvidas O que tem aqui no meio? Um nobre, pode pegar Se de repente eu alcançar ele, mas o cavalo já está vindo aí, fumo motivado Será que a motivação será suficiente? Não vai, não vai, não vai chegar, 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 não vai chegar Que merda Deixa eu matar os prisioneiros aqui É caos né velho, caos ganha spoiler de batalha sem suar Quer dizer, aqui foi suado velho, passaralho que tem um exército sinistro mesmo A gente bateu em 4 full stack, mas a força dos caras está como? Normal né velho, não aconteceu nada Qual que vocês querem que eu jogue primeiro velho, dos pokémons antigos aí velho, eu posso jogar o firehead ou o rubi Os outros não é meio que tudo igual né velho Que gold velho, quem joga gold velho Ah nem foder que eu vou ter que lutar também velho, ahah, socorro né velho Desconheço, o que que é isso? Se tem um pokémon morrer, tu tem que liberar ele, ele é considerado como morto, caraca velho, coisa horrível A enfermeira Joy perde o emprego né velho Pra que que serve sem ter um pokémon? Mas essa que é a maravilha da enfermeira Joy velho, precisa ressuscitar até os pokémons mortos velho Mas por que tem ginásio que vai ter um monte de pokémon que vai ter vantagem contra os meus, aí com certeza vai morrer algum velho, fodeu eu perdi isso aí Desafio mais doido velho, o povo gosta de sofrer né velho, que isso Como você se sente tirando empregos de 15 enfermeiras Joy velho com esse desafio? O que você vai dizer para as famílias dela quando elas chegarem em casa e não ter como comprar um pão pra colocar na mesa? 60 Aí foi Esse aqui era o senhor lendário de Midland, agora falta só esse general aqui E aí a facção vai ser destruída, espero, e adeus Boris Ah, eu sei que dá pra colocar no meio da batalha, mas tem hora que o cara dá um golpe pra você que você toma insta né velho É além das suas capacidades Funcionou, só tá assistindo só Ahn, vamos matar os prisioneiros Midland foi destruída Mas não os problemas que ela me traz com a rota do meu roteador Deixa eu pegar o convite aqui do servidor do Discord do meu cunhado Vou criar uma sala A parte Aí vocês falam lá das miniaturas com ele, gente Como é que vocês querem as miniaturas, de qual modelo que vocês querem Mais fácil, pra vocês negociarem Não é isso militar não, Taurox Com você, pelo amor, você fica se matando aí, velho Ok, você vai continuar aí mesmo Passaralha, a gente pode sair batendo em todo mundo aqui agora Só abaixo nesse exército do Feniaor E vamos em direção a esse exército do Império Aqui pra onde estão aqui em cima Aqui vai demorar mais dois turnos pra gente poder sair daqui Martilharia liberou qual? Lançador de foguetes e o queima de magma O queima de magma é muito bom Quanto tempo demora pra recrutar um desses? Dois também? Puta aí é foda Sim, eu vou recrutar o K10 Deixa eu ver se ele já entrou aqui no Discord Entrou no Discord, ok Então, gente, ó Ele é o Burps20 do Discord, tá? Eu vou criar na Assembleia dos Anões Criar um canal aqui Na verdade eu vou criar no Total Warhammer Venda miniaturas Vai ser um canal de texto mesmo Lá vocês podem falar com ele Aqui vocês podem falar com o Burps Sobre compra de miniaturas do universo Warhammer ou outros Ele dará os detalhes melhor Então, os interessados aí, se puder dar uma conversada lá com ele Porque ele tá empolgado em ver miniatura, velho Coloca esse daqui Aqui agora falta mais um cavaleiro Mas vamos pegar mais dois Então, ataca esses dois aqui que fugiram Vamos tirar essa cidade pouco importante pro Império aqui Que é Maremburgo, né? Cristal do Trapaceiro Um cristal de água pura e uma superfície que treme com a maldição malévola lançada pelo Trapaceiro Quais que as arcanistas próximas sofrerão? Chance de erro de magia base menos 20% Reserva do poder dos ventos de magia mais 5 A habilidade Cristal do Trapaceiro Ok Ok Quem tá ferindo esse paladino aqui? Não deu muito certo Quem tá ferindo esse daqui? Tô surpreso que a Breton ainda confederou todo mundo ainda, velho Minha mãe caiu de novo, gente? Não, né? É que tava um silêncio do nada porque eu achei que tinha caído Ah, e quando vocês forem falar com ele no Discord, gente Manda uma foto do personagem com o nome Fala assim, ah, eu quero, sei lá Quero uma miniatura do 1 green punho de ferro Manda pra ele a miniatura E... a miniatura não? É, pode ser a miniatura ou a foto, né? E aí provavelmente ele acha um modelo lá pra fazer pra vocês Mas sempre manda uma foto do personagem e o nome pra ele pesquisar também Porque se vocês falarem só o nome, ele vai ter que pesquisar e tal Dar um pouco mais de trabalho Mas... conversa com ele lá, sério Pra quem tiver interessado de miniatura aí Fica bem bonito o que ele faz, velho Ele pinta direitinho as paradas O Dakinhoff tá com esse tiro, velho Pois é Vou falar o nome de onde que é Porque senão vai vir um nome aí que já existe em outro universo Depois não adianta chorar Hum... Bom, eu tenho que esperar dois turnos aqui E ainda tem mais um dedo que eu quero te colocar Eu poderia parar aqui mais um tempo E recrutar mais aniquiladores Só que demora seis turnos pela global O Cranho de Magno demora quatro, né? Cadê o Canhão de Magma? Aqui é o de Foguetes Lamassu Aqui, Canhão de Magma quatro turnos O que é isso? Três aniquiladores já estão de bom tamanho E a gente pega um Cranho dos Infernos Para... Fechar Me guia se você for Dominância Os esforços vêm Minha magia é sua Acho que é isso Ah, é o açúcar Está recrutando aí do dragão, né? Ok Eu teria que Trocar esse... Se bem que esses dois objetos, esse guerreiro aqui Está tematizado também, velho Objeto e essa guarda do espelho aqui Totalmente se lanete Tchau 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 Cadê o zoom? Deve ter ido embora em alguma das 50 quedas de live que deu, ou ele está em outra live. Normal. Mas aí ele falou uma média de valor? Então Matheus, aí você tem que conversar com ele, cara, eu realmente não sei. Eu sou só mensageiro, a negociação é com ele, velho. Fala com ele lá, mano. Não, não vai ser tudo isso, é só se fosse pedir um anão em tamanho real, né, velho? Ah, eu quero o Thorgrin carregando um trono de ouro em tamanho real, velho. Tá aqui, vem pra cá. A gente não vai alcançar aqui ainda, o Império não está recrutando nada. Ah, o Kadai demora quanto tempo? Acho que é dois turnos também, né? Tá, vamos tirar esses três salteadores. Vamos pegar três Kadai Fireborn. Tá, por mais que eu adoraria tirar a coluna aí da Bretonha logo, vamos pegar essa Grunkzint aqui. Que eu não quero o Império recrutando o Exército em lugar nenhum, velho. Que eu quero acabar com o Império. O que? Vamos ver as bênçãos dos Lanet pro Gogo de Gagão Chagoff. Vigor perfeito? Pô, maravilha. Deixa eu ver a dos outros. Se a vida estiver abaixo de 30%, eles curam 500 de vida. A de Khorne. Algum Bombardeio enquanto estiver em corpo a corpo. Tizente. Golpe Relâmpago. Bombardeio. Alvo é esse mesmo. Parece interessante, hein? Parece bastante interessante. Causa dano mágico. Pequena área de impacto. Ganha 100% de resistência magia. 80% de resistência tá visada à distância. Provavelmente alguma magia que cair a área também, né, velho? Então, vou colocar aqui Slanesh. Vigor perfeito. Pegar esse Forte aqui. Acho que eu nem tenho a guarnição aqui, tem? Ah, colocaram a guarnição, beleza. Pelo menos nos Fortes, né? Aqui, pode colocar agora. Parece que o Bufa aos Guerreiros do Caos vai, já que a gente tem um regimento enomado. Tem muito o que colocar agora. Quero Slanesh em todo o seu esplendor em tamanho real em seu Palácio da Renda do Caos. Quanto fica? Talvez não haja quesito monetário suficiente no mundo pra pagar isso, Mag. Só talvez. Mas, se possível, não vão lá trolar o cara, tá, velho? Ele quer realmente vender a parada, velho. Então, só vai lá negociar quem tiver interessado mesmo. Mesmo que você não for comprar agora, se quiser só saber o preço, conversa com ele lá, velho. Eu tenho que vir pra NUM logo, velho. Ó, aqui a gente vai liberar os Colossos, o Gigante de Cerco também, que eu quero ver essa belezinha. Umas coisas pra trocar aqui ainda. Eu acho que eu nem vou pegar esse aqui, vou deixar só os Cranos de Mago mesmo, que tem muita coisa legal pra aí cortar ainda. E tem um ex-edenquilador, já tá de bom tamanho, já. Bom, vou tirar mais esses dois aqui. Negócio de Mortais. É ruim esse Gigante só quebra a muralha? Oxe, mas tá de bom tamanho, velho. Vai ser engraçado, vai ser igual ao Gigante do Hobbit lá, cabeçado na muralha. Ela tem que recrutar o herói do Mago, ou do Mago não, do Gobo, né? O Gobo vai ser um Mago? Ué, o que aconteceu? Vou pegar um da Morde, que eu não peguei da Morde ainda. Esse cara lindo aqui. Qual que vai ser o seu título, Gobo, de Mago? Você vai lá pra aquele exército do Gugliagang Shagov. Tá, é bom que você já tá level alto pra caramba aqui. Essa é a construção que a gente pegou. Já vai ter o Sol Púrpura. É, o mais perto que tinha pra recrutar, velho. Depois que o exército vai começar a descer, então não tem problema não. Aqui embaixo eu não tô vendo mais nada da Bretonha, o que parece. Se montar exército vai tá aqui. E a gente vai chegar lá já já. Mas agora que a gente tem esse forte de Almengard aqui, que até que tá bom a guarnição. Tem guerreiro do caos pra caramba, Troll, o dragão. Dá pra gente deixar ele defendendo aqui. Embora vai demorar pouco pra recuperar a vida, né? Pra gente terminar de destruir as cidades do Império aqui. Que faltam quantas? Nove. É, tava vinte e três há pouco tempo. Agora tá nove. Estamos caminhando. Nove. Alma negra. Então, peraí. Deixa eu ver se ela olha aqui. Relaxa, isso aí é coisa Twitch mesmo. Isso aí é coisa Twitch de bloquear a palavra. Agora, as frescuras do dia a dia. Vamos lá. Ah, Elspeth voltando aí. A crush de alguns. É por isso que eu vou pra Numb, que eles estão vindo de desertos dali. Aproveite o quanto pode, Elspeth, que eu tô indo atrás de você. No sentido slanash da coisa, porque é literalmente slanash que vai atrás de você. Ah, talvez você daria pra defender, mas não importa não. Pode pegar, pode pegar. Eu não aguento ficar defendendo tanta cidade de guarnição. Depois eu recupero essa cidade quando descer minha galera que tá recrutando. A Luan terminou um full stack dele. Provavelmente eu vim pra cima da gente aí depois. Saudades das minhas irmãs do crepúsculo. Inclusive tem que jogar com elas de novo, vendo o mod que deixa elas desmontadas. Os anõezinhos do deserto lá tá brabo, velho. É, eu vi que ele libertou os termos. Não tem problema não, mano. Assim que a gente descer com o segundo passarário ali, a gente bota a ordem nas coisas. Pra que desmontar elas, viu? Oxi, porque elas são muito legais desmontadas. Elas não ficam 24 horas sem mão de cagão, não? Não, não, não. Eu trago mudança Pronto Pronto Tenta ferir os caras aqui de novo O segundo passaralho terminou de recrutar essas coisinhas Vamos ver aqui as melhorias Qual que eu vou colocar para ele Acho que eu vou pegar bônus contra grandes Já que esse aqui tem uma galera da Bretona ali Equipo em vigor perfeito Vamos lá, bota a Orly na casa Aqui só falta um turno Por enquanto pode conseguir esse aqui Aqui ainda falta dois E liberou o gigante aqui agora né Vamos ver qual é a do gigante Que eu não testei essa belezinha ainda Infantaria Não da para deixar nenhuma recrutando Que eu ainda tenho que construir a outra ali Que agora eu preciso de nove Faltou alguém Sim Esse aqui ainda está parado por dois turnos Esse aqui por um só Esse dali eu posso começar mexendo no próximo turno E indo para algum lugar Desde que eu vejo aqui Desde que eu vejo aqui Agora Eu vou apontar em seu nome O que eu vejo aqui Agora eu preciso ver onde estão esses exércitos de Stirland Sei que tem um aqui Os alunos do Carlos me odeiam Menos 1200 Não sei porque eles não me atacaram ainda Ah beleza né É o Grom sem multaria é legal Só que o mod que tira a multaria dele Deixa ele extremamente rápido Se não fosse por isso eu colocaria Tô aqui analisando as conversas que vocês estão fazendo lá no Discord com o cara Tô vendo se não tem ninguém trolando pra eu bater o Banhammer ali né velho Ih olha lá quem chegou do nada velho O cara que foi sugado pelo cyberpunk é Goltrick É mas não é o pombo que atira né João Quem atira são elas Então mesmo que elas não tenham multaria as irmãs Elas vão continuar atirando igual uma metralhadora Ué Top 10 estratégias de Lua e Leonker É mas ele não vai rolando É ele andando mesmo E ele andando full motivado velho Tuk 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 Aparentado aqui em casa Ixi mano Aí você liga o famoso ignorar né velho Mano eu tô surpreso que meu vassalo tá vivo ainda, sério Se não fosse Albion ali enxando só aqui em Norsk Dava até pra eles fazerem alguma coisa O Groen e Montanha rolando devia dar o dobro de dano do charge? Realmente Tem umas crianças de 4 anos que não me deixam em paz Ah olha lá o tio tio Goltrick aqui Cuidando das crianças da família Normal velho Todo mundo já passou por isso Nossa Nossa Eu não fico triste não Mas eu não vou querer lutar contra uma rebelião velho Na moral Que tal? Que tal? O exército que tava aqui deu no pé? Vamos Vamos aí rumo a Essin Pra destruir o Aster Mark de novo né E agora esse exército aqui também pode vir descendo Você vai vindo aqui em direção a Kruggenheim Cadê meu maguinho? Aí o gobo vai vindo por aqui também pra encontrar ele no caminho Sai fora Elspeth Próximo turno essa cidade vira história Isso aqui aumenta com a passagem de recrutamento da Horda né Vamos fazer isso aqui vai Aí o Luen abandonou a Bretonha Sei lá por qual plano Mas vamos tirar a corona dele né velho Muito mais importante do que... Caraca Gandalfa mano Que honra conhecer você Gandalfa Tá O canhão fica aqui pra acertar aquele meio Passaralho fica aqui Vai ter cavalo pra caralho pra derrubar ali Tudo vai ser despoilado Chosei os deus Depois do minha namorada do youtube é uma loli do Zang Fico com medo quando ele diz que gosta de crianças Hã? Quando que eu falei isso? Tem até print Ihhh Ihhh Polêmico Eu só acredito com provas Tá me acusando aí sem mostrar nada Até então Prontos 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 Mãe, os matas, os maus, os maus Os maus, os maus, os maus, os maus, os maus Vem, os maus, os maus, os maus Ihhh, foi mandado olhar do Scorch, cadê? Ahhh, não, esse ai não sou não, é um fake meu Certeza que é um fake meu Nunca nem vi essa conta ali Aqui só trabalha com gatos é foda Corredor nessa ai, o corredor Daytonas ai Aqui só se trabalha com gatos Equipe de perícia da Meg, aqui se trabalha com gatos NERGO'S PESTILENT GLORY NERGO'S PESTILENT GLORY Segura-se, segura a revestida Brace! Uaah! Pera, agora vocês viraram por aí Só vir daqui Nossa, esse tiro não tava vendo não Vem rápido! Vem rápido! Acavaleiros do caos, vem pra cá Vocês nem vão ser úteis É mais fácil deixar só a infantania brigando mesmo Aqueles são anti-grandes A maior parte deles Valeu, Pegasus. Valeu, Pegasus. Valeu, Pegasus. Catapultaram uma escolhida ali. Falou aí, Boa noite. Valeu. Valeu, Pegasus. 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 Chegada até empolgada ali, sim. Mais um debuff saindo. Mais um debuff saindo. Corram por suas vidas, Bretorianos. Valeu, Pegasus. Valeu, Pegasus. Valeu, Pegasus. Valeu, Pegasus. Valeu, Pegasus. Valeu, Pegasus. Valeu, Pegasus.